Fala galera, Jovem aqui pra mais um vídeo, dessa vez o vídeo de hoje, o vídeo de hoje é sobre uma coisa que vocês pedem há muito tempo pra mim E não gente, não é um modpack de tecnologia da 1.12.2 e nem o modchão case do Hats É o modpack leve, super leve, fofopack 3, o retorno, que é mais leve ainda do que o outro Porque quando eu postei meu último modpack leve da 1.12.2, que teve 126 mil visualizações Eu juro pro céu, me senti humanita do ramo assim do marketing do Minecraft, me senti humanita Mas né, então eu resolvi postar esse modpack também Só que teve muitos comentários negativos falando que o modpack não era leve Gente, vocês tem que entender uma coisa, a 1.12.2 é uma versão pesada, pesadíssima, pesada, dói Dói no cu do computador bom, no cu do computador ruim Então gente, não tem como eu falar pra vocês que vai rodar no computador de vocês Olha a descrição, não tem como eu falar que vai rodar no computador de vocês O que eu posso afirmar é que esse modpack é mais leve que pelo menos 90% dos modpacks da 1.12.2 Só que se vai rodar no computador de vocês, é uma situação à parte Se rodar, good, nice to meet you Se não rodar, eu posso te ajudar a tentar deixar mais leve ainda Tô gravando esse vídeo a 4 das manhã Mas beleza Se, mesmo assim, não der certo Gente, o que eu posso fazer? Vai pra versão mais de baixo, 1.7.10 Eu não posso comprar um computador novo pra ninguém dar todo mundo Não posso fazer nada, só posso tentar ajudar vocês E mesmo ajudando o povo, o povo critica, né? Fazer o que? Essa é a vida da Anitta do Rambo do Minecraft, tô zoando Então, vamos pro vídeo então, galera Espero que vocês gostem Não esquece de comentar aí nos comentários o que você achou do minepack E olha pra cara esse porco Oh, que porco gordo feio Mas é um porco gordo gostoso É um porco gordo lindo Mas tá, continuando Vamos pro vídeo então Ele até foi embora, ficou tímido, né? E se esquece de se inscrever no canal Dá seu like Comentar o que achar depois do final do vídeo Que esse Rambo estará dolhando pra minhas pernas seduzentes Até correu também E é isso, galera Vamos pro vídeo Os primeiros mods que eu tenho que mostrar pra vocês Ficam tudo nessa área Essa belíssima área E o primeiro é o Actual Addictions O Actual Addictions, ele é um mod tecnológico Adicionado muito recentemente ao Minecraft De muitos poucos youtubers jogam com ele Mas ele tá em muitos mod specs atualmente Do nada apareceu Que ele estoura várias funções Que o Industrial Craft tinha E muitas outras Por exemplo, esse item chamado crate Que é aquele baú enorme Que todo mundo fala Caralho, que baúzão E muito fácil de fazer Mininixi, mininixi Ó, falei no pronome Neutrux Então, gente, aqui ó A crate aqui, ó É muito fácil a tal da crate fazer É só isso É só isso E você faz um negócio desse tamanho Ó o tamanho disso Ó o tamanhozão É grande, é big, é large Então, galera Esse é um mod bem legal Ele tem algumas gerações de alergia e tal Não é um mod assim Uau, vou usar pro final do mundo Não, não vai Mas ele é um mod bem legal E eu recomendo muito vocês Testarem um pouco Continuando aqui Aqui a gente tem a famosa Belíssima e cheirosa Tinkeres Não de care É o Tinkeres O Tinkeres Ele tá aqui também Aquele mod que faz aquelas ferramentas chicas Ferramentas cheirosas E você pode fazer tudo aqui Porque muitos modpacks meus Não botam o Tinkeres Resolvi botar nesse Já que tantos pads Já que tantos pads Colocarei Botei aqui o Tinker Tá? O Tinkeres aqui também Continuando a mente A gente tem aqui O Environmental Tech Porque eu falei pra vocês Que eu vou fazer vocês usar esse mod Eu não gosto Não gosto Mas é um mod interessante Então eu vou fazer vocês usar É um mod legal Botei o Environmental Tech aqui Pra vocês testarem Tem nada montado aqui Só tá aqui uns lasers Tá aqui uns cubos Não tem nada montado aqui Mas eu recomendo que vocês Dêem uma pesquisada E vão atrás do Environmental Tech Quando você nasce no mundo Você já começa com o Digital Lab Guide Sorry Aí você já tem aqui As coisinhas do Environmental Tech Tá? Eu falei até bonito Environmental Tech E continuando aqui A gente tem o Mecanismo Sim, chora Fã do Mecanismo Chora Botei o Mecanismo no Mod Pack Já pode chorar Já me agradece Aí no comentário Tem aqui as máquinas Do Mecanismo Todas bugadas Que faz 600 mil coisas E aqui em cima A gente tem a geradora A geradora dos movimentos Aqui a gente tem a Advance de Solar Panel E a Wind Entendeu? É o Mecanismo O Mecanismo é um mod tecnológico Mod tecnológico De geração De recursos Energia E Automata Automatização Automação A dicção não deu muito certo Aqui Mas basicamente A gente tem aqui A abinha do Mecanismo Não estou achando Começou a chover Só sobe no meio do vídeo A Mecanismo Mecanismo Aí a gente tem aqui A Atomic Disassembler Que é a famosa Quebra tudo O Hobbit O famoso Hobbit Que é o nome do Hobbit E tá chovendo Vou tirar a chuva E vamos para os próximos mods Porque tem mais coisa Troquei Applied Energistics Por Refined Storage Se muitos pads Eu faço Quando troquei aqui Applied Energistics Agora tá pelo Refined Storage Que é mais fácil Não tem que ficar atrás de pedra Não tem que ficar atrás De discozinho do satélite Ou usar ele e taca na sua cara Ou se for da cara ou com cá Taca pra você Aí o que acontece Você tem que ir atrás dos discos Não Não vai ter que ir atrás de disco Não Tá tudo aqui Refined Storage Também tá no modpack Então isso aqui São um dos mods Tecnológicos Que tá no modpack Do lado A gente tem a famosa Rust O mod das galinhas O mod das galinhas Que caga minério Então a gente tem aqui O rust Pra fazer Porque todo mundo Pede Tô colocando o rust Também Eu falei pra vocês O modpack é até interessante É bem completinho E tem aqui o rust Pra vocês fazerem As galinhas caga minério Se você não sabe Mexer com o rust Eu vou fazer o merchanzinho Merchandising Porque eu tenho que pagar Minha Mitex Eu tenho um vídeo Completo de rust Eu tenho 16 minutos De vídeo mais ou menos Completo de rust Pra você aprender com o rust Não quer aprender rust Vai no meu vídeo de rust É só tá aqui no canal Tá aqui na playlist Mod Mod Showcase Vai lá Vai lá no rust Do lado a gente tem aqui Iron Chests Meninas e meninas Iron Chests Que é o Baú de ferro A gente tem o baú de ferro Que adiciona vários baús Que sempre eu vou colocar esse mod Porque ele é muito útil A gente tem a Tal da crate ali Que é maior Que um diamond Não Eu não tô zoando Ela é maior que um diamond E ela é de madeira Mas eu gosto de trazer o Iron Chests Porque muita gente usa Então é bom trazer Iron Chests Traz baú Simples Continuando Gente Dando prosseguimento Porque aqui a gente tem a Prosseguição A prosseguimento A gente tem aqui O famoso XZ Olha que legal Mod muito pesado Se você não quer mod pesado Se é o mod Você tira o XZ O XZ é um mod pesado Mas é um mod bonito Então a gente pode dar Aquela dorzinha Dos 10 de FPS Pra ver beleza Mas a gente tem aqui O XZ Eu vou mostrar pra vocês O XZ é basicamente Ele dá várias possibilidades Pros blocos do Minecraft E pra blocos que ele adiciona Pega aqui a minha XZ Eu pego um bloco do Minecraft Vou pegar aqui Um bem bem caro A tal da terra Joguei a terra Dentro da XZ Eu joguei Uau Tijolo de terra Porco gostoso Porco bonito Tijolo de terra Sim o Tizel Dá essa possibilidade Pra gente Então já tô mostrando O Tizel pra vocês Do lado Tem meu outro favoritismo Ai sai pavão Esse aqui é agressão Tá Agressão Mas no lugar Basta bater em mim Aqui a gente tem o que A gente tem o que O Bibelcraft Olha que legal Bibelcraft Aquele mod bonito Muito mod cheiroso Que você pode Que você tem uma decoraçãozinha Muito interessante Pra sua casa Por exemplo Eu tô usando aqui As shelves Que você pode colocar item Pra deixar coisado Tô usando aqui também As bookcases Que você pode colocar livro Essa mesinha Você pode colocar coisa Dentro dela Esses prusos aqui Você pode sentar Olha eu Tô sentado Tô cheiroso E aqui a gente tem o que A gente tem aqui O armor stand Pra colocar a tal Da armadura Do lado Sword pedestal Pra colocar a espadinha Olha que legal Tá vendo Tem aqui o inglês Tem o inglês embutido Tem o bilingue Papos britânico Entender Então basicamente Esse aqui é o Bibelcraft Continuando aqui A gente tem aqui O RPG Inventory Ou para o português RPG Inventário A gente tem aqui O inventário do RPG Basicamente O que que acontece Ele vai adicionar Algumas Coisinhas Pra você colocar No seu personagem Pra dar atributos Pra ele Por exemplo As glows As necklaces Os rings E os cloak Que são as capas Eu não botei os rings aqui Esqueci Mas cada um deles É bem facinho de fazer Ó Você pode vir Fazer aqui Bem facinho Bem facinho de fazer Eles dão alguns atributos E como coloco isso aqui No meu corpo Giovanni Como coloco Se apertar E Não tem nada Giovanni O que que eu faço Aperto shift Aperto E Aí abre o espaço dele Aí Ele aparece No seu corpo Só o anel que não Porque é bem complicado Colocar um anel Num boneco quadrado De Minecraft Mas a luva aparece Ó que chique Ó Ó que chique Ó Ó Super herói da Marvel Pronto E eles vão dar Atributos pra vocês Entendeu É muito legal esse mod Recomendo muito Vocês estarem dando Uma investida nele Pra poder fazer Umas coisinhas Que tem no modpack Continuando aqui Nesses mods cheirosos Que eu tenho pra apresentar Pra vocês Esse aqui Que não cheira tão bem Porque você vai estar Plantando umas coisas Mais fedorentas Mas esse aqui Esse aqui é um mod interessante Esse aqui é o Mystical Agrictor O mod é que você pode Plantar minérios Se a gente tem As galinhas cagam minérios Agora você planta O que ela cagou A gente tem aqui Os minérios plantados Por exemplo Tem a semente de diamante Aqui Que eu quebro a semente Não faz nada Porque tô no criativo Eu sou burro Mas basicamente O Mystical Glitter É um mod que você Planta minérios Aqui a gente tem Os minérios pra plantar E você pode plantar Minérios de outros mods Também É um mod muito legal E muito bom Pra automação Tá Automação Fica rico Muito bom Do lado A gente tem O Random Things Eu não vou explicar Nada do Random Things Porque eu vou fazer Merchan de novo Basicamente o Random Things É um mod que vai adicionar Coisas aleatórias Um dessas coisas aleatórias É o Time in a Bottle Que a gente tem No série do Ultimato Que dá Que você bota tempo Numa garrafinha E fica aquela putaria toda O que que eu vou falar pra vocês Eu tenho um vídeo De uma hora Explicando Tudo Sobre Random Things Tudo Então eu vou fazer Meu merchan Porque demorou Pra fazer aquela porra Então eu vou tá fazendo Aqui meu merchan Um vídeo de uma hora Se vocês querem ir lá ver Vai lá ver Vai explicar Tudo sobre Random Things Tudo Você quer saber Por que essa árvore assim Toda espectral O que que esse bloco faz O que que esse Bridge faz Ponte Vai lá naquele vídeo De uma hora Pelo amor de Deus É um vídeo muito interessante Você vai saber Muita coisa Sobre esse mod Continuando Meu Deus do céu Que susto Que que é isso aqui Ai eu achei que era um gorila Também um susto Vai tá Continuando A gente tem aqui O Animalia galera Bati no microfone Desculpa Animalia O mod do MoCritors Que é o MoCritors Melhorado Que é um mod Basicamente Que vai trazer Animais do Minecraft E outros tipos de animais Melhorados Com designs Melhorados Com forças Melhorados E eu tenho Por exemplo Aqui ó Kimi Cat Ou Kimi Kardashian Que também é meu Hamster E também é meu cachorro Aqui meu Hamster Eu posso tacar ele Numa rodinha Olha que legal Meu Deus do céu O que aconteceu Com meu Hamster Gente do céu Meu Hamster Meu Hamster Tá girando Eu prometo Gente Ele tava girando Há dois minutos Atrás Ele tava girando Ele tava girando Loucamente Agora não tá girando Não é seu putinho Safado Não é seu putinho Safado Que você não gira Então eu pego o outro Eu pego o outro Não tem problema Eu vou ensinar até vocês Como domesticar um Hamster Tá vendo o Hamster Parece mal honrado Que é o Hamster Você vai vir Pegar tal da Sid E vai dar pra ele Aí ele ficou Todo amoroso Você vem Tá aqui no seu colo E tá aqui dentro Gente Que porra é essa Aqui o Hamster Volta Não Volta Agora girou Filho da puta Aí ó Tá aqui Vem cá Não quer girar Essa aqui tá tensa Então eu vou colocar ele Nessa aqui Pronto Foda-se Basicamente É um mod muito legal Ele adiciona vários animais Minecraft De jeito melhorado Ó Tem todos esses animais aqui E você pode também Domestiquete animais Esse aqui eu coloquei Fizer o Fizer o ovinho De pavão Tem aqui Você pode colocar Comida É um mod muito interessante Não vou explicar muito bem Porque eu também não sei Se eu burro esse mod Mas é um mod que eu acho melhor Que uma Critias Normalmente Porque uma Critias Tá muito bugada Muito bugada E se você quer saber Como domestico dos animais Você tem que fazer Esse animalia Animania Manual Meu Deus Minha vida inteira Eu achei que era animalia Ai que horror Descobri agora Mas tá Você faz animalia Animal E vai tá tudo aqui Que fofo Ó Blocos Animais Ou o hamster Vai tá aqui em pet Você pode ó Você pode ter um furãozinho Pode ter um Não sei que porra É essa Tem o hamster Aqui ó Tá vendo É bem legal Eu recomendo vocês Fazer esse livro E ficar atrás Se esse animal Esse aqui Foi o animalia Galera Continuando aqui Antes da gente ir Pro mod mais desconhecido Do mundo Eu vou pensar Alguns mods Pra vocês antes O Ney O J Que é o J Que é o Just Enough Items Que você pode ver As receitas dos itens Apertando R Em cima deles E você pode ver A utilidade deles Apertando U Em cima deles É um mod muito legal Pra você ver todos os itens Do seu modpack Segundo O Ayla Pra ver o nome dos itens Nome dos blocos Dessas coisas Tá vendo Pode ser amazenado em cima O Ayla Tem aqui no mod também No modpack O Better FPS E o Optifine Tá Botei os dois aqui Vou até anotar Que eu falei pra vocês Porque senão eu esqueço Botei aqui O Better FPS E o Optifine E o Shairos Mini Map Que tá ali do lado Ó Nem lembro Mas como que abre Essa bosta Desse mini mapa Mas B você faz Waypoint Aí o Z Você abre o mini mapa Pra deixar o meu bonito E o B você faz Waypoint Eu ia colocar o outro O Reis Mas queriam colocar Shairos Botei Shairos Tá Shairos aí Então esses são Alguns modzinhos legais Que eu tinha que Falar pra vocês Antes de falar Desse mod aqui Mas tem outros Então eu não vou falar Dele ainda Próximo mod Que eu quero falar Pra vocês Eu adicionei também Nesse modpack O Doom Like Dungeons E o Hog Like Dungeons Pode perceber que tem até uma Dungeon Aqui na frente de casa Essa aqui é uma Dungeon Do O Rogue Like Se eu não me engano Não é do Doom Like não Nossa Que horror Eu ouvi um barulho aqui Mas tá Uma Dungeon Do Doom Like O Rogue Like É muito Dungeon É muito Dungeon Aqui que eu fico confuso A Dungeon do Hog Like Ela é bem extensa Você vai achar Muitas coisas aqui por baixo E muitos itens Dos próprios Do próprio modpack Também E também tem as Dungeons Do Doom Like Só que elas estão Um pouco mais afastadas Eu não vou lá não Porque eu tô com preguiça Mas vamos continuar aqui E a gente tem o último Mod do modpack Você viu que era um modpack Bem básico Bem rápido Bem chique Tô falando até mais rápido Porque eu tô com sono Às 4 da manhã E aqui a gente tem Aqui a Plaguelite Forest Que é onde vai ter Os mobs enormes As criaturas enormes A gente tem uma aqui Da nossa frente Demora um pouco Pra esses filhos da puta Renderizar Mas ele renderiza Já tem um boss Aqui do meu lado Que é a Naga Bonita né Cada boss Ela tem um jeito Diferente de se matar Sim porque aqui é Se matar A gente tem um Cada boss Tem um jeito diferente De matar eles Em cima desse bioma Tem outro boss Você tá vendo Eu tô renderizando um pouco Porque eu não quero Que o like Pro vídeo pra vocês Porque quando grava Dá uma jogadinha né Ninguém aqui tem Um PCzinho da NASA Porque é meio caro Não entra no orçamento Mas é um mod Muito legal Tem muita coisa Pra lá explorar Nesse mod Eu nem vou entrar Aqui porque tem muita coisa Eu vou dar uma procurada Aqui enquanto eu termino Mas gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do modpack É um modpack bem simples Não é um modpack Pra você que já joga No mundo dos mods É um modpack Pra você que tá começando A jogar no mundo dos mods Ou quer pegar um modzinho Aqui Um modzinho lá Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Eu fiz com carinho Fiz um modpack Com carinho Porque faz muito tempo Que eu não faço Um modpack pra vocês E vocês me pedem Muito um modpack Então eu resolvi fazer né Já que pedem tanto Vou trazer um modpack Então eu trouxe um modpack Eu espero que vocês gostem Joguem Comenta lá no Discord Do canal Aqui nos comentários O que você achou Do modpack E até a próxima galera Até o próximo vídeo E falou galera Fui E aí E aí E aí Tchau.